Olá, boa noite pra você, 6h30, segunda-feira, 17 de dezembro. Eu já desejo pra você uma ótima semana, pra você que me acompanha aqui na telinha da Rede Mais, hein? Uma semana abençoada, com muitas conquistas, porque o ano tá acabando, hein, gente? Então cola comigo que tem muita informação aqui no Ataque, o programa de esportes da Rede Mais. Confira os destaques de hoje, roda! Enrique Lemes, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marco Antônio, muito boa noite aos amigos do Ataque. É um prazer, uma satisfação, uma honra muito grande estar participando mais uma vez aqui na Rede Mais. Muita especulação no futebol brasileiro pra variar, né, Henrique? Bom, agora é a época, né, encerrando aí a temporada de 2018, a maioria dos times, principalmente os grandes aí do país, já começam aí as contratações, demissões, formar o novo elenco para a próxima temporada. Beleza, mas a gente começa falando dos times aqui da nossa região, mais precisamente do Tupi de Juiz de Fora. O Galo Carijó anunciou reforços na tarde de hoje. Três deles são formados na base do Santos. Pode rodar as fotos pra gente, por favor. O atacante Anderson Schub, o lateral esquerdo Emerson e o volante Diego Gomes. Além deles, chegou também o atacante Hugo, de 23 anos. Ele já atuou pelo Cruzeiro. Os jogadores têm vínculo com o Tupi até o fim desse ano e já foram integrados ao elenco do time de Juiz de Fora, Henrique. Importante apresentar quantidade e qualidade. Base esse pessoal tem, né, Henrique? Isso, muito bem. Pelo menos são jogadores que tiveram uma boa formação. Lá no Santos, todo mundo sabe que a categoria de base é muito forte. O time da Baixada Santista investe muito e formam grandes jogadores. Inclusive aqui em Varginha, alguns anos atrás, na equipe do Boa Esporte, já tivemos aí a presença de jogadores formados, oriundos das categorias de base do Santos, que passaram e foram muito bem. Então, o Tupi começando bem com essas contratações, reforçando seu elenco para a próxima temporada. Beleza, essas informações, né, da assessoria de imprensa do Tupi. E um grande abraço para a Fernanda, para o pessoal que sempre nos abastece com as informações do dia a dia, do Galo Carijó, o alvinegro mais querido da Zona da Mata, hein? E agora tem as informações de um outro time da nossa região, da Caldense. O técnico Ito Roque já retornou aos trabalhos com o elenco da veterana. Ele passou a semana passada na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele fez um curso da CBF para obter a licença para treinadores de futebol. Além de ter acesso a um conteúdo extenso em diversas áreas, Ito se encontrou com grandes treinadores. Em dezembro do ano que vem, ele volta à CBF para fazer a segunda parte do curso e depois sim terá a licença. Só nessa fase aí desse curso foram quase 160 treinadores, que agora é uma obrigatoriedade da CBF, né, Henrique? Sim, isso aí é a qualificação dos treinadores. O Ito já é um técnico que tem aí uma certa experiência dentro do futebol paulista. E a gente sabe, o Marco Antônio, amigos aqui do Ataque, que o interior de São Paulo produz grandes treinadores para o futebol brasileiro. E agora, dessa vez, ele fazendo aí seu curso de qualificação, uma exigência da CBF para ver se melhora as condições do futebol brasileiro que está precisando de renovação, principalmente no comando técnico. Beleza, esse curso pode deixar as fotos aí? Tem gestão, tem questão pessoal. Está aí, ó. O Ito com o Rogério Senne, campeão da Série B, que renovou o contrato com o Fortaleza. O Dunga, que está meio fora do mercado, né, depois daquele fracasso na seleção brasileira. O técnico Tite, esse sim, está em alta. Então, além desse conteúdo, esse contato de perto com grandes treinadores, isso faz muito bem para os técnicos dos times aqui da nossa região. Pode voltar para mim, Letícia, por favor, porque nós vamos falar do Cruzeiro, que também está se reforçando. O Renato Kaiser, de 22 anos, vai ganhar uma oportunidade na equipe em 2019, hein? O atacante foi comprado pelo time Celeste em abril desse ano, após ser o vice-artilheiro do Campeonato Mineiro pelo Tupi. Depois, ele foi emprestado ao Atlético Goianiense para disputar a Série B do Brasileirão. No total, ele marcou 12 gols em 44 partidas na temporada. Henrique, um jogador muito interessante. Eu acho que o Cruzeiro acerta em dar uma chance. Ele esteve aqui com o Atlético Goianiense recentemente e... É bola, viu, Henrique? Olha, esse ano, quando o Boa Esporte jogou contra o Tupi pelo Campeonato Mineiro, nós trabalhamos nesse jogo, inclusive, eu até nos meus comentários lá na Rádio Melodia, eu sempre indicava, quando terminou o Campeonato Mineiro, o Renato Kaiser para compor o ataque, a linha de frente do Boa Esporte, porque eu vi esse moço jogando. É centroavante, Nato, artilheiro, faz gols. Chuta muito forte, né, Henrique? Finaliza bem. Da onde ele pega, ele bate. Por isso que ele faz muitos gols. Foi muito bem no Atlético Goianiense e o Cruzeiro está certo em dar uma oportunidade para ele, porque, além disso, é novo, Marco Antônio. É jogador recém-oriundo das categorias de base e vai dar muito certo lá no Cruzeiro, porque, você sabe, o time do Cruzeiro tem um grande elenco. Vai botar um jogador bom para jogar ali do lado, vai dar certo. Rendi, né? Até numa pelada, quando a gente está num time melhor, a gente deita, né, Henrique? Quando sai naquela inhaca, aí fica difícil. Aí o futebol, que já não é alto... Sai na baba do quiabo? Na baba do quiabo, aí já não vai. No futebol profissional também é assim, viu, gente? Galo, o Atlético está bem pertinho de anunciar um reforço para a lateral direita. Guga, de 20 anos, que disputou a última Série B pelo Havaí de Santa Catarina. Em 36 partidas, ele marcou três gols e deu três assistências. Curiosamente, o nome do jogador não é Gustavo, não, viu, gente? E sim Cláudio. Só que o apelido foi dado a ele por um ex-técnico, quando o Guga tinha apenas cinco anos de idade. Trata-se de uma homenagem, claro, ao ex-tenista Gustavo Quirten. Roda! Pegou e foi até hoje. Todo mundo só me conhece como Guga, até nas redes sociais é tudo Guga. Até meu pai e minha mãe me chamam de Guga, nunca mais chamaram de Cláudio. Só quando vai dar um esporrinho, né? Aí chama de Cláudio, eu sei que alguma coisa está mais séria, né? Estou feliz com o apelido, pegou bem. E também o Guga é um exemplo para todo mundo. O Guga, que na verdade é o Cláudio, será que é um bom reforço para o galo? Vai sentir o peso da camisa, Henrique? Olha, pode ser que sim, mas ele jogou aqui em Varginha esse ano contra o Boa Esporte. Titular absoluto ali na latera da equipe do Havaí. Fez uma boa partida contra o Boa, gostei muito, ele apoia muito, ele desce muito ao ataque. Ofensivamente ele é muito bom, né Henrique? Quando ele atravessa a linha divisória do gramado, ele joga com extrema facilidade. Ele faz a jogada em linha de fundo perfeitamente. Agora, o detalhe é uma coisa, né Marcos Antônio? Você jogar um campeonato brasileiro da Série B por uma equipe como o Havaí, e agora você vai vestir a camisa pesada, que é do Atlético Mineiro. E lá tem muita cobrança. Mas, pelo bom futebol que ele apresentou aí no campeonato brasileiro, ainda conquistou o acesso, eu acho que merece uma oportunidade. Isso deixa bem claro que o galo deve sim usar o Marcos Rocha como uma moeda de troca muito valorizada. Está se reforçando na posição, a gente sabe que o Emerson despertou interesse de clubes da Europa, mas a tendência, Henrique, é que o Marcos Rocha também não permaneça, por isso que o galo está preocupado para suprir nessa posição, pensando principalmente na Libertadores do ano que vem. E por falar em Libertadores, gente, hoje tem sorteio das competições da Comembol do ano que vem, hein? Serão sorteados os confrontos das fases preliminares e os grupos da Libertadores 2019. A competição começa no dia 22 de janeiro e termina em 23 de novembro. Enquanto o galo luta pelo segundo título da competição, a raposa vai em busca do terceiro troféu. E ainda tem também os sorteios da Sul-Americana. Amanhã, é claro, que eu trago todos os detalhes para você aqui no Ataque. Henrique, não tem como muito escolher grupo ou adversário porque é cachorro grande, né? É, não tem escapa. Corre-se até o risco de Cruzeiro e Atlético se encontrarem, de repente, no início da competição. Na fase de grupos, né? Imagina só que maravilha. Já pensou? Dois jogos em BH na primeira fase. Logo de cara, seria muito bom para a torcida brasileira que gosta de assistir aí os grandes clássicos. Porque Cruzeiro e Atlético é um clássico do futebol brasileiro, ainda mais dentro de uma Taça Libertadores da América, mas ali não tem escapa. Onde cair é pedreira. Sul-Americana e também a Libertadores. Hoje, então, os times que vão participar dessas competições vão conhecer seus adversários. Ou pelo menos, né, os grupos. Vai ficar faltando um ou outro que em alguns países ainda não tem essas vagas definidas. Mas amanhã eu explico tudo para você aqui no Ataque, porque nós vamos para um intervalo bem rapidinho. E na volta tem mais futebol, mas tem também natação e até futebol americano. Pois é, fique comigo que eu volto em dois minutinhos. É pá e bola. Seis e quarenta e dois, você continua ligadinho aqui na Rede Mais, acompanhando o ataque dessa segunda-feira. O ano está acabando, gente. Eu falo isso direto, parece que é falta de assunto. Não, mas como passou rápido, Henrique. Muito rápido. Que isso. Esse dia mesmo a gente estava comemorando a passagem do ano passado, do ano novo. Chegamos de novo. Como passa rápido também, hoje, dia 17 de dezembro, 23 anos do Campeonato Brasileiro do Botafogo. Meu Deus, que saudade. Tem tempo, tem chão, hein. Então vamos começar, vamos falar de cheirinho, então. Vamos embora, vamos falar agora de natação. O Brasil encerrou a participação no Mundial de Piscina Curta na China com mais três medalhas de bronze. Pode rodar as imagens para a gente? Felipe Lima garantiu o terceiro lugar na prova dos 50 metros na do Peito. A Etienne Medeiros ficou com bronze nos 50 metros na do Livre. E a Daiane Dias conquistou o outro bronze, quase que eu falei o ouro, só que eu falei o outro bronze, para o Brasil nos 100 metros Borboleta. No total, os brasileiros conquistaram oito medalhas, duas de ouro e seis de bronze. Agora o futebol, só que o futebol americano. No estádio Almeidão, na capital da Paraíba, o Galo se tornou campeão brasileiro. Ele derrotou na final o João Pessoa Espectros por 17 a 13. E os pontos decisivos foram marcados no finalzinho da partida. E o título, é claro, foi muito comemorado. Roda. É o Galo. A gente sabe que todo atleticano o coração dele é nota 100. E hoje foi a prova de fogo. Meu coração é nota 1000, porque aqui é Galo. É tudo na emoção. Paraíba, Minas Gerais, o Brasil inteiro. Soma aí todas as regiões. O Galo é que está mandando agora. Aqui é Galo. Campeão! É campeão! É campeão! Está aí Henrique, o galão da massa, campeão brasileiro de futebol americano. O futebol americano. O futebol americano pegou aqui no Brasil e principalmente no estado de Minas Gerais. O Atlético investiu bastante, contratou um bom treinador, bons jogadores e acabou sendo agraciado com essa conquista do título nacional do futebol americano. Está precisando do título ali na bola rolando no mato. Isso aí, vamos ver. Quem sabe ano que vem. Gente, agora eu separei uma reportagem que eu acho muito legal. A gente não abandonar a tradição. O futebol raiz mesmo. Eu vou até falar aqui para vocês. Um dos estádios mais tradicionais do nosso país foi reinaugurado nesse fim de semana. O estádio dos Aflitos do Náutico. A partida foi um amistoso do Timbu. Contra o Timbó. Timbó ou Timbú? Eu fiquei na dúvida. Timbú, né? Timbú escrevi certo, li errado. Contra o New Old Boys da Argentina. Quer ver que legal? Roda! Voltar a ver o time do coração jogar em casa depois de tantos anos e soltar aquele grito de gol logo aos três minutos de partida. Foi esse o prazer que a torcida Alvihundra sentiu quando o Alassie Pernambucano deixou a bola na medida para o garoto Thiago fazer Náutico 1, New Old Boys 0. O Caldeirão perdeu. Mas sabe como os argentinos são, né? Muitos amigos. E não é que os hermanos queriam estragar a festa do Timbú, mas o Travessão e o goleiro Bruno evitaram o empate. O Alassie Pernambucano quase balançou a rede. O Grandalhão fez bela jogada individual, mas na hora de finalizar, bateu fraquinho. Na segunda etapa, Bruno mostrou porque nunca perdeu jogando no estádio dos afetos. Olha que defesa sensacional o Prata da Casa fez. Pena que não lance, o goleiro machucou o cotovelo e foi substituído por Luiz Carlos. A rapaziada do News também queria comemorar. Após o cruzamento, o Gonzalez tirou tinta da trave. O sufoco continuou. O Náutico jogava em clima de amistoso. No finalzinho, quase veio o empate nessa cabeçada que passou bem perto. Mas o dia era vermelho e branco. E a vitória foi de toda a família ao Virrumbra. Final, Náutico 1, New Old Boys 0. E na volta ao lar, doce lar, a equipe ainda ficou com o troféu Gena. Legal, Henrique. Antes era praticamente impossível ganhar do Náutico lá, muito por conta da condição do gramado também. Agora está um tapete, hein? Olha, a última vez que eu vi um jogo lá no estádio dos aflitos, lá estava a pura lama, né? Aquele barro preto, um gramado péssimo, horroroso. Agora, pelas imagens, a gente vê que realmente fizeram um trabalho excelente na recuperação do estádio, na sua estrutura. É um campo muito antigo ali no Recife. E o gramado melhorou muito, melhorou praticamente da água para o vinho. Olha que beleza, só não joga bola num gramado desse, quem não quer? Pois é. Aproveita rapidinho, Henrique. Pode cortar para a gente, por favor. Henrique, quer mandar uns abraços? Porque no final fica muito em cima da hora. Isso, deixa eu mandar um abraço para o Sr. Leandro, meu amigo, para a Bia, a Maria Amélia, lá na Vila Mendes, e também para o Joãozinho, da Polícia Militar, aqui de Varginha. Beleza, eu quero mandar um abraço também para o Johnny lá do Catatudo, o leão de treino danado, Henrique. Está lá faz 25 anos, nunca ganhou um torneio no Catatudo, quem sabe em janeiro agora vai ter um campeonato. Quem sabe ele ganha um para ficar mais feliz, né? Já está triste com o São Paulo e com o Catatudo também. Vamos falar do mercado da bola. Santos, o técnico argentino Jorge Sampaoli, está no Brasil para se reunir com a diretoria do Santos, hein? O Sampaoli desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos neste domingo, e foi recebido com muita festa por torcedores santistas. O anúncio oficial da contratação do treinador deve acontecer nas próximas horas, depois que os últimos detalhes forem acertados, incluindo a lista de reforços. Ele é exigente. O Sampaoli foi o técnico da seleção argentina na Copa da Rússia, e agora, muito provavelmente, vai dirigir o Santos, né Henrique? Um comentário breve sobre o Sampaoli. Grande contratação. Treinador de Copa do Mundo, de nível mundial. O Santos investiu pesado e vai ter no comando técnico um treinador inteligentíssimo. Só se der zebra, só se ele exigir demais, o Santos não puder oferecer. Vamos ver o que vai rolar. Continuando falando aí do mercado da bola, o Flamengo parece ter desistido, pelo menos por enquanto, do atacante Pablo, do Atlético Paranaense. O rubro-negro carioca fez uma proposta oficial de 7 milhões de euros. Mas o time paranaense bateu o pé e garantiu que não libera o jogador por menos de 10 milhões de euros, que é o valor da multa. Há rumores de que Palmeiras e São Paulo também estariam interessados na contratação do atacante, que foi um dos destaques do Atlético Paranaense esse ano, Henrique. Vale a pena tanto esforço pelo Pablo? Eu creio que sim, porque o Pablo é jovem, tem muito mercado pela frente e vai valer muito daqui uns dois, três anos. O Flamengo fez essa proposta, mas de repente eles podem chegar no meio termo, conforme a gente estava falando, oferecer uns 8 milhões e meio, e leva o Pablo. E outro detalhe, Marco Antônio, ele está no Atlético Paranaense, pintou propostas de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, ele não fica no Atlético Paranaense. A diretoria... Acredito que São Paulo menor a chance, até pela questão financeira, né Henrique? Eu acho que o Flamengo organizou a casa financeiramente. Está bem, está bonito, está com o cofre cheio. Pelo menos isso, né? Mas o Palmeiras está gastando tudo que tem, está comprando tudo. Beleza. Olha, e o Inter está bem perto de anunciar o atacante Neilton, ele mesmo, que jogou no Cruzeiro, no Botafogo, e esse ano defendeu vitória. Em troca, o clube baiano ficaria com o meio Andrigo. Os jogadores iriam para os novos clubes por empréstimo de um ano com opção de compra. O Andrigo esse ano esteve no esporte, mas pertence ao clube gaúcho, troca, troca. E o Neilton, 24 anos só, não se firme em lugar nenhum, né Henrique? É, o problema é que o Neilton, ele se revelou muito novo. Era o novo Neymar. Precocemente lá no time do Santos. E depois, nas equipes que ele passou, ele não conseguiu firmar e apresentar um bom futebol. Tanto é que estava disputando o brasileiro pela equipe do Vitória, que foi rebaixada. Ele não era o novo Neymar, porque eu acho que o Neymar era até mais novo que ele, mas era muito comparado pelo estilo. Pela velocidade, o drible, né? Pesou muito. Justamente. Podemos encerrar, Richard? Pode comentar? Beleza. Henrique, agradecer pela sua presença mais uma vez. Sinta-se em casa. A gente volta. Antes do Natal, você volta para eu te desejar um feliz ano. Obrigado. Grande abraço aí aos amigos do programa Ataque. Até a próxima, se Deus quiser. Abraços aos amigos também da Rádio Melodia FM, 102.3, que sempre cedem o passe do Henrique Lemes aqui para o Ataque. Ô Zeca, Zé Ladir, daqui a uns dias é você, não fica bravo não, viu? Eu agradeço você de casa pela companhia também. Amanhã, se Deus quiser, às 6h30, eu estou aqui no Ataque logo depois do programa Vida Plena. E Johnny, não chora não, medalha é medalha, não tem nenhuma dourada. Então, quem sabe no ano que vem. Valeu, meu amigo. Vou cortar para cá, porque agora eu vou encerrar, devolver, passar a bola para a Letícia Reis, que já está aqui do lado. Letícia, hoje o jornal não tem muito tempo para conversar, estou calmo, tranquilo, mas um bom jornal, outro dia a gente troca uma ideia, tá bom? Valeu.